Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns efeitos de transição Tanto para o som quanto para a imagem Então aqui a gente tem dois takes Lembrando que eu dividi a imagem do som Que é aqui que funciona Então recomendo para vocês, caso vocês queiram mexer separadamente a imagem do som Então para a gente adicionar os efeitos de transição A gente vem aqui Efeitos de vídeo Então aqui a gente tem, por exemplo, transição Tem xadrez, limpar, empurrar Virada de página, difusão e fade Vou colocar onde empurrar aqui para vocês verem Você quer que esse efeito funcione nesse take? Ok Beleza Aí aqui a gente escolhe A gente já pode escolher, por exemplo, eu quero no final da cena Então eu aceito Aqui a gente pode alterar isso Vamos deixar desse jeito E aí eu quero que no começo dessa cena também tenha Então efeito de vídeo Empurrar Início da cena Vamos dar uma olhada? Foi Então é isso Esse é um exemplo Quero apagar Então vem aqui Delete Aqui Delete Vamos adicionar outro então Lembra sempre de selecionar o arquivo que você quer Então Difusão Final da cena Difusão Início da cena Vamos ver se foi Foi Essa difusão Não é A difusão padrão Dos outros softwares Mas Ela Funciona também E tem um fade Que é uma outra transição bem usada Vou fazer rapidinho aqui Então fade Final Final dessa cena Início dessa Vamos ver como que fica É Basicamente Muito parecido Então Tem essas opções Pro vídeo E eu vou mostrar pra vocês Algumas opções Pro som Então Vamos lá Aqui ó Tem o fade também Fade in e o fade out Desaparecer e o fade out Então Aqui ó Desaparecer Final da cena Já tá né E aqui Fade in Início da cena Aqui eu não tô disponibilizando o áudio Mas basicamente é uma transição Suave né Entre um áudio e o outro Normalmente é uma transição bem usada Mas basicamente é isso pessoal Também dá pra usar por aqui Enfim Pra esse vídeo A gente falou sobre os efeitos de transição Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau